A Palavra Profética Mas precisamos lembrar que a Palavra Profética sempre tem relação com Cristo Não importa qual seja o assunto que esteja sendo falado O equilíbrio estará quando girar o plano de Cristo O equilíbrio estará quando sempre o assunto esteja girando em torno a Cristo Precisamos ver Cristo enchendo todas as coisas Cristo é a resposta para todas as nossas necessidades É a Cristo que Deus responde para nós Vamos ver pelo menos dois exemplos na vida de Davi Vamos ver pelo menos dois exemplos na vida de Davi Quando ele tomou uma decisão, digamos, profética Sem considerar o aspecto pastoral ou do rebanho Sem considerar o aspecto pastoral do rebanho E essas missões devem guardar a todos nós A primeira eu creio que meus irmãos lembram bem Eu acho que nossos irmãos lembram bem Davi quis trazer a Arca dos Filisteus de volta para Jerusalém Davi quis trazer o arca dos Filisteus de volta para Jerusalém Foi uma decisão coletiva junto com o povo Foi uma decisão coletiva juntamente com o povo Mas faltou realmente aquele equilíbrio profético e o pastoral Mas faltou aquele equilíbrio quanto a palavra e o assunto pastoral Então foi mais algo na base da empolgação Foi mais na base da boa vontade Como eles estavam trazendo a Arca sobre carros de boias Como eles estavam trazendo a Arca sobre carros de boias Quando o boi foi tropeçar, o Zá foi colocar a mão para proteger a Arca Quando os boias tropeçaram, o Zá puso as mãos sobre a Arca E aí o juiz de Deus caiu sobre o Zá e o matou E aí o juiz de Deus caiu sobre o Zá e o matou Quando você olha rapidamente, parecia um grande avivamento Quando você mira rapidamente, isto parecia um grande avivamento Parecia que Deus estava naquilo Parecia que Deus estava involucrado naquilo Eles estavam dançando e cantando Eles estavam dançando e cantando Mas a ira de Deus se rompeu e matou o Zá Mas a ira de Deus se rompeu e matou o Zá Então Davi fez uma pergunta depois Então Davi fez uma pergunta depois Como poderemos trazer a Arca de Deus? Como poderemos trazer então a Arca de Deus? Então agora eles foram considerar as Escrituras? Então agora eles foram considerar as Escrituras? E eles descobriram que somente os Levitas poderiam trazer as Escrituras? E eles fizeram conta que somente Deus poderia trazer a Arca? Somente os Levitas Então aqui você tem um grande exemplo Que às vezes um líder ou a liderança pode tomar uma decisão muito boa Porém de forma errada Nós precisamos considerar as Escrituras Sagradas E o tempo e o modo de avançar E o tempo e a maneira que podemos avançar O segundo exemplo é muito estranho O segundo exemplo é muito estranho Está em 1ª Crónicas 21 Está em 1ª Crónicas capítulo 21 Versículo 1 Versículo 1 O texto nos diz que Satanás se levantou contra Israel E incitou Davi a levantar o censo de Israel O texto nos diz que Satanás se levantou contra Israel E incitou Davi para censar Israel Claro que se você olhar uma outra parte em outro livro Claro que se você olhar em outra parte em outro livro Você vai ver que Deus está trabalhando com Davi Você vai ver que Deus está trabalhando com Davi Mas quando você vê a palavra profética E quando você vê a palavra profética Ela abre para nós o contexto do mundo espiritual Ela abre para nós o contexto do mundo espiritual Uma tragédia terrível aconteceu Porque houve morte, milhares de pessoas morreram Porque milhares de pessoas morreram Mas você vai ver que foi Satanás que inspirou Davi a tomar uma direção E você vai ver que foi Satanás que inspirou Davi a tomar uma decisão Nem toda a inspiração que vem à liderança é de Deus Não toda a inspiração que vem sobre nossos líderes é de Deus Joab falou para Davi, não faça tal coisa Joab falou para Davi, não hagas tal coisa Joab era um líder do exército de Israel Joab era o general do exército de Israel Digamos que ele representa o governo Digamos que ele representa o governo A liderança no meio do povo E Davi aqui representou uma liderança profética E Davi representava um liderança profética Ele era o rei Mas ele também era profeta Mas ele também era profeta Davi não quis ouvir Joab E aí o juízo de Deus caiu sobre o povo de Israel E aí o juízo de Deus caiu sobre o povo de Israel Há versões que dizem que morreram cerca de 70 mil do povo de Deus Há versões que dizem que morreram cerca de 70 mil do povo de Deus Você está vendo como é importante ter esse discernimento Você está vendo o importante que é que tengamos discernimento Que é necessário que toda liderança Ou toda iniciativa de liderança profética Seja de acordo com as escrituras E o equilíbrio do povo de Deus Seja de acordo com as escrituras E o equilíbrio do povo de Deus Porque há iniciativas que às vezes não tomam todas as escrituras Nem tomam o conselho do povo de Deus Estes são dois exemplos que para mim são muito significativos Estes são dois exemplos que para mim são muito importantes Existe um autor chamado John Stott Ele é inglês Existe um autor que para mim é importante É John Stott É um autor inglês Ele já dormiu no Senhor Ele já partiu com o Senhor Ele viveu na época de Martin John Jones E eles eram grandes expositores da Bíblia E eles eram grandes expositores da Bíblia Estamos aí em meados do século XX Estamos aí a mediados do século XX Naquele período várias divisões aconteceram E muitos desses problemas surgiram por assuntos não fundamentais E muitos desses problemas surgiram por assuntos de problemas não fundamentais John Stott escreveu um livro muito pequenininho John Stott escreveu um livro bem pequeno Eu espero que tenha em espanhol Eu espero que este em espanhol Chamado Cristianismo Básico Chamado Cristianismo Básico Existe em espanhol? Este é um livro que todo irmão que serve deveria ler Este é um livro que todo irmão que serve deveria ler E também um perfil de três reis de Tinei a Deus Também um perfil de três reis de Tinei a Deus Porque eles vão nos apontar um caminho de equilíbrio Porque eles vão nos apontar um caminho de equilíbrio Entre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial Entre aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial John Stott então diz John Stott então diz Parece que não existe outro passatempo de Satanás mais goste Parece que não existe um passatempo de Satanás Que ele mais disfrute Do que eu tirar o equilíbrio dos crentes De que quitar o equilíbrio entre os creyentes Ele sempre vai querer nos levar aos extremos Ele sempre vai querer nos levar aos extremos Isso vai criar uma tensão muito grande no povo de Deus E isso vai criar muitas tensões no povo de Deus Por natureza somos todos desequilibrados Por natureza nós todos somos desequilibrados Por causa da queda Por causa da caída Só em Cristo temos equilíbrio E por isso precisamos da comunhão uns com os outros Por isso precisamos da comunhão de uns com os outros Então nesse livrinho John Stott mostra dois Digamos dois fatores que promove a divisão Então nesse livrinho John Stott mostra dois fatores que produzem divisão Digamos as heresias ou os assuntos extremos Digamos as heresias ou os assuntos extremos E o outro são personalidades fortes E o outro são personalidades fortes É possível ter uma doutrina correta É possível que uma doutrina correta Uma teologia bíblica É possível que todos nós criamos nas coisas essenciais É possível que nós criamos todas as coisas fundamentais E ainda assim nos dividimos E ainda assim nos dividimos Por quê? Por quê? Porque nós temos personalidade Porque nós temos personalidade E às vezes temos preferências bíblicas E às vezes temos preferências bíblicas De acordo com a nossa personalidade De acordo com a nossa personalidade Se alguém é mais racional ou mais lógico Ele vai procurar mais as coisas eruditas, acadêmicas Ele vai buscar cada vez mais as coisas eruditas, acadêmicas Se alguém é mais emotivo Se alguém é mais emotivo Vai procurar mais as coisas místicas Isso é normal Isso é normal Mas se torna um problema Mas se torna um problema Se nós nos isolarmos uns dos outros Se nós nos isolamos dos outros E aí a nossa personalidade Poderá se sobrepôr à doutrina Inclusive passaremos a ter doutrinas Inclusive passaremos a ter doutrinas De acordo com a nossa personalidade De acordo com a nossa personalidade A questão é que todos temos personalidade diferente E se a liderança de alguém é baseada na sua personalidade E se alguém tem seu liderazgo Basado em sua personalidade E não na autoridade plena das Escrituras E não na autoridade plena das Escrituras Não vamos conseguir caminhar juntos Não vamos poder caminhar juntos Então precisamos da obra do Espírito Santo Então precisamos da obra do Espírito Santo Para tratar com a nossa personalidade Para tratar com a nossa personalidade Purificar nossas motivações Purificar nossas motivações E assim Deus vai usar a nossa personalidade E assim Deus vai usar a nossa personalidade Porém em Cristo Isso é algo sutil Mas é algo verdadeiro Isso é algo muito sutil Mas é algo verdadeiro Mas nós devemos considerar essas coisas Mas nós devemos considerar essas coisas Porque às vezes temos muitas crises entre nós Porque às vezes temos muitas crises entre nós E o que está realmente movimentando essas crises Por um lado são os extremos Das ênfases de algum ponto das Escrituras Por um lado são os extremos De algum ênfase Em um ponto das Escrituras E por outro lado A nossa personalidade não tratada No século XIX surgiu um movimento muito forte na Europa No século XIX surgiu um movimento muito forte na Europa É o movimento dos Irmãos Unidos É o movimento dos Irmãos Unidos Isso foi um ministério da Palavra muito forte que surgiu E este foi um ministério da Palavra muito forte Enquanto por Lutero nós temos a Bíblia rescatada Ou a Palavra escrita de volta Com Lutero nós tivemos a Palavra rescatada A Bíblia de volta E com os Irmãos Unidos eles abriram as Escrituras Mas os irmãos Unidos abriram as Escrituras Então eram mestres muito profundos Então eram mestres muito profundos Muitas coisas que são ensinadas no cristianismo hoje Muitas das coisas que se ensinam no cristianismo hoje Vieram dos Irmãos Unidos Vieram dos Irmãos Unidos E daí surgiram muitos missionários para o mundo inteiro Também eles enviaram muitos missionários para o mundo inteiro Era uma obra de restauração muito grande Era uma obra de restauração muito grande Porém algo aconteceu Mas, sem embargo, algo sucedeu Havia líderes com personalidades muito fortes E eles começaram a ter crises entre eles E acabaram se dividindo E acabaram dividindo Eles eram chamados Irmãos Unidos Eles foram chamados Irmãos Unidos Mas agora encontramos Irmãos Unidos abertos E os Irmãos Unidos fechados E Irmãos Unidos cerrados E eles se dividiram por muitas assembleias E eles se dividiram em muitas assembleias Ainda que a maioria cria nas mesmas coisas Aunque a maioria cria nas mesmas coisas Mas eles se dividiram por preferência de personalidades Mas eles se dividiram por preferências personagens Parece uma lição do perigo Que é um líder com uma personalidade não tratada Às vezes é melhor que aqueles que têm uma liderança muito forte Às vezes é melhor que aqueles que têm um liderazgo muito forte E têm um ministério até este local Que não participem como pastores da igreja Que não participem no governo ou pastorado da igreja Se eles têm uma personalidade muito forte Porque às vezes são como elefantes dentro de uma loja de porcelana Porque às vezes são como elefantes dentro de uma tienda de porcelana Se eles mexem um pouco Se eles se moem um pouco Eles causam um grande daño E um dos requisitos para um presbítero na igreja E um requisito para os ancianos na igreja É ter estabilidade É manter o povo de Deus equilibrado É ser sóbrio Mantener o povo de Deus equilibrado E é saber administrar as crises na igreja E é saber como lidiar com as crises na igreja Aqueles que são anciãos sempre vão lidar com crises Aqueles que são anciãos sempre vão lidar com crises Se ele não tem um ministério da palavra muito forte Se ele não tem um ministério da palavra muito forte Isso não é um problema Porque o seu maior requisito será administrar as crises Porque o seu maior requisito vai ser como administrar as crises Nós lidamos com as crises na igreja E essa é a hora dos anciãos manter a estabilidade E essa é a hora dos anciãos de traer equilíbrio Claro que eles precisam ser homens da palavra Claro que eles precisam ser homens da palavra Mas não adianta ter conhecimento e inteligência Se não tiver sabedoria para aplicar a palavra em cada contexto Se não tiver sabedoria para aplicar a palavra em cada situação Então a inteligência é o conhecimento adquirido Então a inteligência é o conhecimento adquirido Mas a sabedoria é como aplicar esse conhecimento de forma equilibrada Mas a sabedoria é como aplicar esse conhecimento de forma eficaz Por isso que o ministério profético tem que andar em harmonia com o ministério pastoral Porque pode ser que em nome do ministério profético Não se consiga administrar o processo na igreja Não se possa administrar os processos que está vivendo na igreja E aí as crises se multiplicam E as crises se multiplicam Será que me faça entender aos irmãos? Será que me estou fazendo entender aos irmãos? Que precisamos desse equilíbrio Que necessitamos desse equilíbrio Claro que será uma riqueza se numa mesma igreja local Claro que será uma riqueza se numa mesma igreja local Tivemos irmãos com ministério profético e ministério pastoral Tuviéramos irmãos com ministério profético e irmãos com ministério pastoral Porque eu não estou me referindo a proféticos somente com obreros extralocais Porque eu não me estou me referindo a irmãos que ministrem a palavra Só enquanto obreros extralocais Eu me refiro a todos Mas nem todos que têm ministério da palavra Sin embargo, não todos que têm ministério da palavra Deberiam estar como presbíteros locais A menos que ele tenha um espírito pastoral A menos que ele tenha um espírito pastoral Que ele tenha compaixão do rebanho Que eles tenham compaixão do rebanho Porque senão, pela sua ênfase na palavra Poderá gerar danos no rebanho Isso leva tempo para a gente compreender Uma linha muito fina sobre isso Eu acho que todos nós concordamos Eu acho que todos nós concordamos Que os maiores problemas que temos na obra de Deus Que os maiores problemas que temos na obra de Deus Não são com novos convertidos e com o rebanho em si Não são com os novos creyentes ou a igreja em si Mas são com aqueles que estão em liderança e os mais velhos São geralmente os que estão em liderança ou os mais maiores Por isso Paulo fala aos presbíteros de Éfeso Olhar por vós e por todo o rebanho Ou seja, aqueles que estão em liderança Precisam ser pastoreados também uns pelos outros Como pastorear o rebanho Se não aceitarmos ser pastoreados uns pelos outros? Como podemos pastorear um rebanho Se não aceitamos ser pastoreados Nosotros, nós, nós, nós Quando esquecemos que somos ovelhas Quando olvidamos que também somos ovejas Quando deixamos de aceitar a proteção Quando deixamos de aceitar o conselho e a proteção de nossos colegas Corremos o risco de nos tornar lobos Corremos o risco de nos tornar lobos Porque potencialmente qualquer um de nós podemos nos tornar lobos Porque potencialmente qualquer um de nós pode nos tornar lobos É muito sutil Mas o lobo se alimenta do sangue das ovelhas E o pastor é aquilo E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Mas como começa isso? Pelo mesmo princípio que o inimigo foi lançado dos céus para a terra Por o mesmo princípio que o inimigo foi lançado dos céus para a terra Deus criou o Lucifer E entregou a ele uma grande liderança Ele tinha muitos dons Ele entregou a ele um grande liderança E tinha até muitos dons Mas era para girar em torno do trono de Deus Mas era para girar em torno do trono de Deus Servir a Deus Mas um dia ele passou a se contemplar a si mesmo Mas um dia ele passou a adorar-se a si mesmo E ele não se contentou com a esfera que Deus O limite que Deus deu a ele E ele não se contentou com Os limites que Deus lhe colocou Então ele queria ir além Ele queria ir mais além Então ele lutou por isso Ele lutou por uma liderança maior Ele lutou por um liderazgo maior Digamos que ele não se contentou com que o trono pertencesse ao Filho de Deus Então digamos que ele não se contentou com que o trono lhe pertencesse ao Filho de Deus Ele queria a primazia E agora ele teve que ser lançado para a terra E agora ele teve que ser lançado do céu e da terra Você vai lembrar que Paulo quando aconselha a Timóteo Você vai recordar que quando Paulo aconselha a Timóteo Sobre a separação de novos presbíteros Sobre a separação de novos creyentes Sobre a separação de novos ancianos Dizem que não sejam novos creyentes Para que ele não se ensobervescendo Caia na mesma condenação de Satanás Para que estes não se ensobervesca E caia na tentação de Satanás Ou seja, que todo aquele que estiver em liderança Ou seja, que todo aquele que estiver em liderança Ele também está sob tentação Ele também pode cair em uma tentação Satanás quer liderar o povo de Deus Satanás quer liderar o povo de Deus Nós não vamos aceitar isso Nós não vamos aceitar isso Mas se ele puder encontrar uma brecha Para ter orgulho na liderança Mas se ele puder encontrar uma brecha Com nosso orgulho na liderança Então ele vai aproveitar isso E se alguém alimentar essa busca de uma liderança Uma liderança desenfreada Uma liderança a qualquer preço Que as coisas têm que ser do jeito que ele quer Então ele vai se tornar um grande instrumento Na mão do inimigo O inimigo vai gerar um estrago na igreja E o inimigo vai fazer estragos na igreja Por isso que Paulo está dizendo Olhai por vós e por todo o rebanho Por isso que Paulo está dizendo Mirem por vós e por todo o rebanho Nós também, todos que servimos Precisamos de proteção Nós também, todos que servimos Necesitamos proteção Eu vou encurtar o assunto hoje Eu vou resumir Vou resumir o assunto hoje E eu vou falar um pouco De uma experiência que eu tive em São Paulo Eu vou contar-vos um pouco De uma experiência que eu tive em São Paulo Quando nos mudamos com a família No ano de 2000 para São Paulo Quando nos mudamos com a família Na 2000 a São Paulo Ali havia um movimento De restauração da igreja muito forte Ali havia um movimento De restauração da igreja muito forte Então os líderes me procuraram Alguns deles me procuraram Algunos deles Me perguntaram se eu ia começar Um novo ministério Ou uma nova igreja na cidade Eu disse que não A igreja é uma só Mas eu ia procurar irmãos Que tivessem alguns princípios Para eu me sujeitar e me congregar Mas eu ia buscar Alguns dos irmãos Que tivessem certos Ou estes princípios A os quais eu me poderia sujeitar Se encontrasse esses princípios Eu e minha família Me iam sujeitar Se eu encontrava esses princípios Eu e minha família Me iam sujeitar Nós estávamos buscando Uma liderança Queríamos apenas servir O Senhor Por humildade Nós não estávamos Buscando liderazgo Sino queríamos servir O Senhor Por humildade Então ele me perguntou Quais são esses princípios? Então estes me perguntaram Quais eram os princípios? Eu coloquei em primeiro lugar A centralidade de Cristo Eu coloquei em primeiro lugar A centralidade de Cristo Como a única base Para a comunhão e serviço Como a única base Para a comunhão e serviço Porque eu encontrei Que a base Para a comunhão e serviço São os líderes Porque eu encontrei Às vezes Que a base Para a comunhão E serviço São os líderes Em segundo lugar As escrituras Como autoridade máxima Em segundo lugar As escrituras Como autoridade máxima Não opiniões particulares Realizou a literatura De alguns líderes Não houve a opinião Particular Ni a literatura De alguns líderes Graças a Deus Por muitos livros Que temos Mas eles não podem Substituir as escrituras Às vezes as pessoas Não estão ensinando As escrituras Às vezes o povo de Deus Nem sequer está lendo As escrituras Às vezes o povo de Deus Nem sequer está Lezendo as escrituras Eles estão lendo As interpretações Que os líderes Acertam Em terceiro lugar Inclusividade De todos os santos Eu procurava realmente Um lugar onde os irmãos Fossem amados E recebidos Tais como são Em quarto lugar Unidade com diversidade Porque às vezes As pessoas querem Unidade Mas com uniformidade Porque às vezes As pessoas Querem unidade Com uniformidade Como se fosse um exército Que todo mundo Tinha que botar A mesma roupa E usar Andar do mesmo jeito Como se fosse um exército Onde todos Tinha que Ponerse A mesma roupa E caminhar De a mesma maneira Mas nós sabemos Mas nós sabemos Que nas escrituras Temos variedade De dones E ministérios Porque um líder Autoritario Querem imponer O que ele Pensa sobre Os outros E em quinto lugar Eu apontei A liderança Do Espírito Santo De que haja irmãos Que realmente Dependam Da direção Do Espírito Santo Embora eles sejam Levantados Como ministros Do Senhor Eles não podem Dirigir a igreja Como se fosse Uma empresa Eles realmente Dependem Como em Atos 13 Está diante Do Senhor Para que o Espírito Santo Possa orientar Como conduzir As coisas Posteriormente Já adicionei O item 6 Posteriormente Já anexei Um sexto assunto A estratégia Da liderança Plural Numa grande cidade Porque você Pensar em Rio de Janeiro E São Paulo E outras grandes cidades Porque se você Pensa em Rio de Janeiro Ou em São Paulo Ou outras grandes cidades Haverá um grande problema De uma liderança Centralizadora Havrá um grande problema De um liderazgo Que querem centralizar As coisas O conceito De localidade Do primeiro século É muito diferente Do nosso tema Às vezes Apenas um bairro De uma grande cidade É muito maior Do que uma cidade Do primeiro século Então como administrar Uma igreja De uma grande cidade Então nós aprendemos Depois de muitos anos Nós aprendemos Depois de muitos anos O que Paulo Demonstra na igreja Em Roma Nós encontramos A igreja em Roma Mas encontramos Que os irmãos Estavam caminhando Em assembleias Diferentes Em vários lugares É uma igreja É uma igreja Mas estratégicamente Estava subdividida E assim E assim poderia haver Pastoreio Alimentação Você se lembra Personas Em grupos menores É um povo só Mas foi subdividido Estratégicamente Era um povo só Mas foi subdividido Estratégicamente O senhor também orientou Moisés a fazer algo parecido Quando orientou A Getro Quando orientou Orientado por Getro Obrigado Quando Getro viu Moisés em pé Cuidando daquela multidão Cerca de 2 milhões Quando Getro Viu a Moisés Alimentando Aquella multidude De 2 milhões Você vai desfalecer E o povo Não vai ser Realmente Você vai morrer E o povo Não vai ser suplido Ele orientou A estabelecer Várias lideranças Por digamos Quantidade do povo Então ele foi orientado A distribuir E o trabalho Em vários líderes Em certos porcentais O povo também Era um só Mas subdividido Em 12 tribos E cada tribo Tinha sua identidade E ali havia Suas lideranças E ali havia Suas lideranças Algumas vezes Eles tinham Convocações E festividades Que todos Deveriam ir Mas viviam Uma normalidade Entre eles Entre cada Trigo Ou seja É possível Ser um grande Povo Numa grande Cidade Mas Estratégicamente Estar subdividido Por núcleos E vários irmãos Apacentando Aqueles Respetivos Núcleos Para os problemas Digamos Da tribo De Dan Não pode ir Para a tribo De Levi Eles tratam Estratégicamente Se não Houve a isso Todo o povo Vai sofrer O dano Quando eu encontrei Estes irmãos Em São Paulo Era uma liderança Controladora E centralizadora Aquele irmão Que me ouviu Derramou lágrimas Mas Nós não temos Esses princípios Eu não posso Caminhar Com nós Eu não estou Dividindo Com vocês Mas Sem esses princípios Não tem como Andar juntos Mas Sem esses princípios Não tem como Andar juntos Mas Vezes Um grande movimento Que começou Bem Por desconsiderar O equilíbrio Entre a palavra Profética As escrituras E a assembleia E por ignorar A história da igreja Se torna Um movimento Com uma liderança Autoritaria E aí Se torna Praticamente Impossível Avançar Como o corpo De Cristo Como mencionei Romanos Vamos ver Rapidamente Romanos 16 Romanos 16 Versículo 3 E 5 Romanos 16 Versículo 3 Al 5 Saluda Priscila E Aquila Meus cooperadores Em Cristo Jesus Verso 5 Saluda Igualmente A igreja Que se reúne Na casa Delos Verso 5 Saluda Também A igreja De su casa Paulo está Escrevendo A igreja Em Roma Está saudando Muitos Irmãos Mas aqui Ele fala De Priscila E Aquila Onde Irmas Pátoras Irmas E os irmãos Que se reúnem Com eles Saluda A síncrito Frejonte A irmãs A patroas A hermes E aos irmãos Que estão Com eles Não os irmãos Que estão Com Priscila E Aquila Mas irmãos Que estão Com esses Aqui Mas irmãos Que estão Com estes Aqui E segue Saúde Filólogo Júlia Nereu E sua irmã E também Olimpas E todos Os santos Que se reúnem Com eles A Olimpas E a todos Os santos Que estão Com eles Você está Percebendo Pelo menos Três Assembleias De irmãos Aqui Eles não Estão Divididos Mas Estratégicamente O Senhor Os distribuiu Naquela Grande cidade Mas Estratégicamente O Senhor Quando você Vê Pedro Saindo Da prisão Em Atos Capítulo 12 Ele vai A casa De Maria Mãe De João Marcos Ele fala Como o Senhor O liberou E depois Ele vai Sair Ele pede Para contar Essas coisas A Tiago A Tiago E os irmãos Que estão Com ele Então Havia Irmãos Na mesma Igreja Em Jerusalém Mas Alguns Estavam Mais Com Pedro Outros Mais Com Tiago Outros Com João Uma Uma Mesma Igreja Mas Estratégicamente O Senhor Vinculou Algumas Pessoas Com Ministérios Diferentes Assim Como As Doze Tribos De Israel Compunham Um Povo Só Assim Como As Doze Tribos De Israel Formam Um Só Povo E Estratégicamente O Senhor Subdividiu Esse Grande Povo E Estratégicamente O Senhor Subdividiu Esse Grande Povo E Às Vezes Havia Convocações Que Todo Povo Tinha Que Juntos Às Vezes Haviam Guerras Que Todo Povo Tinha Que Guerrear As Guerras Do Senhor O Sumo Sacerdote Não Podia Chegar A Deus Sem Aquele Colete Do Linho E Tumino Porque Ele Representava A Unidade Das Doze Tribos De Israel Então A Direção De Deus Vinha Na Base Desse Colete Ou Peitoral Com As Doze Pedras Assim Também O Senhor Quer Por Nós Ele Não Quer Que Sejamos Divididos Mas Também Não Espera Que Venha Praticar Uma Unidade Desumana Eu Morei Em Cidades Tão Grandes E Às Vezes Para Uma Mãe Com Seus Filhos Ir Para Reunião Gastava Três Horas Ia Pegando Ônibus E Ela Tinha Que Coger Bus E Quando Chegava A Reunião Já Terminou O Dinheiro Que Ela Gastava De Passagem Compraria Vários Pocos De Leite Então Não Era Uma Espiritualidade Desumanizada E Aí Não Se Consegue Apacentar O Rebórdia Então Nós Temos Nos Movido Em Alguns Lugares Onde Há O Pouco De Deus Uma Grande Cidade Que Entendemos Que A Igreja É Uma Mas Há Assembleias Diferentes Em Há Uma História Diferente E A Vez Nós Devemos Considerar Estas As As Vez A Igreja Numa Grande Cidade Não Consegue Andar Junto Nunca Porque Está Precisando De Sabedoria Para Poder Equilibrar A Palavra Profética E Ministério Pastoral Em Atos 21 18 Quando Paulo Visitou Jerusalém Chegou Na Casa de Tiago Diz Que Allí Se Reunieron Todos Presbíteros De Jerusalén Segundo Orígenes Uno dos Pares De Igreja Diz Que Era Cerca De Setenta Ancianos En Aquele Período Estaban Esparcidos Mas Quando Houve Necessidade De Considerar Algo Juntos Eles Se Encontraram Em Atos 15 Paulo Barnabé Tito Chegaram Jerusalém Então Se Encontraram Ali Os Apóstolos E Os Presbíteros Porque Era Uma Ocasione Especial Porque Era Uma Reunión Particular Especial Mas Na Vida Normal Da Igreja Em Jerusalém Eles Estavam Esparcidos Naquela Grande Cidade E Não Tinha Os Problemas Que Temos Hoje Havia Bastante Armonia Entre Eles Ainda Que Havia Muita Diversidade Porque A Palavra Estava Crescendo Sendo Revelada Nem Todos Tinha O Mesmo Nível De Compreensão Muitos De Eles Eram Judaizantes Então Era Todo O Proceso Complejo Que Estava Sucedendo Mas Encontramos Unidade Entre Os Irmãos Nós Encontramos Unidade Entre E Quando Surgiu Crises Entre Eles Como Os Cristãos Judaizantes Quisem Impon Judaísmo Ou A Circuncisão A Gentil Os Cristianos judaizantes Queriam Imponer A Lei A Cristianos Gentiles Os Obreiros Mais Velhos Presbíteros Sentavam Juntos Para Tratar Isso Então Nesse Dia Nós Precisamos Considerar Muitas Coisas Como Caminhar Como Povo De Deus Num Tempo Tão Difícil Como Nós Como Caminhar Como O Povo De Deus Em Um Tempo Tão Difícil Como Nós Como Caminhar Juntos Como Um Rebanho Em Uma Grande Ciudad Como Servir Juntos Ainda Que Hajam Tantas Diferenças Entre Nós É Possível Isso Acontecer Quando Nós Tivemos Equilíbrio Entre As Coisas Fundamentais As Coisas Não Fundamentais E Aí Tem Flexibilidade E Aqueles Assuntos Que Nós Tivemos Claros Nós Devemos A Parte Aqueles Irmãos Que Têm Maior Encargo Da Palavra E Haverem A Conselhamento Juntos Para Poder Achar O Equilíbrio Entre A Palavra Do Senhor E A Igreja Local Essa É A Maneira De O Reballo A Igreja Caminar De Uma Maneira Más Equilibrada Mesmo Que Vários Dos Sérculos De Deus Sejam Novos E Hajam Obreiros De Maior Nível No Ministério Da Palavra Ah Que Grandeza E Que Beleza Quando Se Pode Ter Humildade Para Andar Juntos Porque Todos Para Poder Caminhar Juntos Porque Todos Nós Precisamos Um Com Todos Precisamos Aprender Um Com Todos Som Apenas Alguns Digamos Vemos Alguns Aspectos Da Palavra De Deus Procurando Equilibrio Entre A Palavra Profética E A Lideranza Pastoral O Espiritual Procurando Um Poco Equilibrio Entre A Palavra Profética E O Liderazgo Espiritual Que O Senhor Tenha Compasão De Nós E Nos A Mas Tenhamos Buen Ánimo Ele Nos Colocou Em Certas Conjunturas Para Podermos Ser Aprobaros Posamos Honrarlo Em Medio As Crises Que Ele Poha Un Testimonio Fuerte Entre Nosotros Nuestros Días Vamos Orar Vamos Orar